Bom pessoal, tô chegando, mais informações, canal Brasil Notícias, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 26 de agosto de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Vamos lá? Ó, vale tudo contra Bolsonaro, Rui Costa admite a aliança do PT com DM e PSDB. Gente, eu falo, eu falo, mas ninguém me escuta. Tá aí, gente, PSDB de fato, ó, eu falei pra vocês, lá em dois, antes, lá nos anos 90, né, mesmo disputando contra o Fernando Henrique Cardoso, o PSDB tinha uma aliança, o PT tinha uma aliança com o PSDB já. Tá, lá em 2002, mesmo o Cardoso saindo, o outro substituindo, o Fernando Henrique, né, e Lula entrando pra lá, 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 o PSDB também tinha, gente, tá. Detalhe, eleições pra 2010, Dilma de um lado, Serra do outro, a empresa que doava dinheiro pra um, doava dinheiro pro outro. 2014, a empresa que doava pro AS, doava também pra Dilma, e agora, 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 agora escancarou, nós não nos desesperamos escancarar. Bom, vamos, e o partido do senhor Maia, agora mesmo, vamos na matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, curta o nosso canal, eu gosto do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá? Ó, prestem atenção, vamos fingir que a gente acredita nessa termologia que foi usada na matéria, tá? É lógico que o repórter colocou isso aqui, porque é o que aparentava, mas a gente sabe que não é, né? Anteriormente, inimigos declarados, hoje, amiguinhos políticos. Realmente vale tudo para tirar Jair Bolsonaro da presidência. Pelo menos é o que crê o petista Rui Costa, governador da Bahia. Em recente entrevista, o governador, indagado sobre uma possível aliança do PT com o Democratas, PSDB e PSB, bom, PSB a gente já sabe, né, que faz parte, não hesitou em afirmar com veemência que o PT irá chamar estes partidos. Nós vamos chamar. Quantos temas nós já chegamos e já discutimos com João Dória, PSDB? Com Eduardo Leite, PSDB do Rio do Grande Sul? Não tenho nenhum problema em sentar com eles e conversar sobre pilares necessários à nação brasileira, o futuro deste país, disse Rui Costa. E prosseguiu. No futuro é possível construir um só nome? Não é possível? Então, não é possível? Ó só, não é possível? Então vamos de dois, vamos de três, com o compromisso de quem tiver o maior reconhecimento popular e compor a uma coalizão para governar. E se não for possível, no primeiro, que se faça aliança envolvendo eventualmente no segundo turno. Opa, vocês entenderam? Primeiro turno, eleição de 2022, segundo turno. Qual é a ideia, gente? Qual é a ideia? Vai se juntar a patota PSDB, PT e democrata. O seguinte, ó. Quem ganhar ajuda os outros. Ó. Se votar em você no PT, o PT puxa nós. Se votar no PSDB, o PSDB puxa nós. Se votar no democrata, puxa nós também. É aquele mesmo acordo que eu falei pra vocês. Só que com o PT não deu muito certo, porque o PT cresceu zói assim, sabe? Na verdade era pra ser oito anos do Fernando Henrique, oito anos do Lula, oito anos provavelmente do Serra, depois voltava a Lula de novo ou quem tivesse no PT. Era pra ficar alternando assim. Só que, né, a gente viu, deu Dilma, aí a casa caiu, veio o tempo, aí veio Bolsonaro, né? Continuando. O PT e suas tramas macabras em busca de poder. Não há limites para essa quadrilha. Vergonhoso. Inacreditável, né? Infelizmente. Mas tá aí, gente. Tá aí. Vamos lá. Tá aí o... O esquema do PT é esse. Quando eu falo pra vocês, essa turma, essa turma, elas não estão preocupadas com o que o povo quer. Elas estão preocupadas com o que eles querem. Então presta atenção. Olha só com quem o PT vai se aliar. Com o partido de quem? De Kim Kataguiri, né? O outro falou... Kim Kataguiri. É o partido lá do Kim, junto com o Kim e outros lá do PSOL. Né? O partido do Maia. Aí você dá um pulinho pra o PSDB. Partido do João Dória. Que tá lá também. Quem, 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 quem? Como é o nome dele? Faz tanto tempo que ele nem aparece. Como é que é o nome dele lá? Aquele, rapaz. Que fez aqueles... Aqueles filmes de... Como é o nome dele mesmo lá? Ah, o Alexandre Frota. Isso mesmo. O Alexandre Frota. Né? O Alexandre Frota. Onde ele foi parar? Eu falei pra vocês que cedo ou tarde o Frotinha ia emburacar nesse negócio. Não. Falar emburacar não cola muito bem com Frota, né? Bom, cedo ou tarde o Frota ia acabar se envolvendo com a turma do PT. Tá aí, gente. Aliança petista com democratas e o PSDB. Ou seja, se... A ideia... Qual é a ideia? Não é o que o povo quer. É o que eles querem. Como assim, Gule? Eu vou explicar pra vocês. Agora de uma forma mais clara. Fiz o comentário ali no meio, mas vou fazer de uma forma mais clara agora pra vocês. O PT, ele quer que você acredite que existe uma democracia no Brasil. Quando eles estão no governo. Agora, nesse momento, eles querem que você acredite que não tem. Presta atenção. Vocês escolheram um cara que foi o oposto que toda a mídia apresentou. Vocês escolheram um cara que ninguém esperava que fosse chegar onde chegou. Nós escolhemos um cara pra ser presidente da república contra tudo e todos os paradigmas da pilantragem aí. Todos eles imaginavam que ou Haddad ou... O nome do cara lá, meu Deus do céu. O Alckmin, Geraldo Alckmin, seriam eleito presidente. E qualquer um dos dois que fosse eleito, o resultado seria o mesmo. Mesmo que o PT não fosse eleito a presidente, mas se o Alckmin fosse, o PT ia ter o cantinho deles. Se o Haddad fosse eleito, o PSDB também teria... É a mesma coisa que vai acontecer agora. Bom, nós elegemos o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, de um jeito que ninguém esperava. Ou seja, exercemos de verdade, a primeira vez em muitos anos, a democracia. Até ali, nós estávamos votando em quem a Globo apresentava pra gente, em quem falava mais bonito. E a gente viu no que deu. Não era democracia isso. Nós éramos induzidos a votar ali. Era feito uma lavagem. Agora, eles querem acreditar que não há uma democracia. Que o povo saia às ruas, defendeu o presidente. Isso não é democracia. Democracia que eles querem que você acredite é assim. Eles escolhem os três partidos ali. Colocam os cabeças de chapa lá nas eleições. Aí vamos supor, você elegeu o PT. Aí você fala, caramba, elegemos o PT. O PSDB e o Democratas perderam as eleições. Mentira. O PT vai pegar e vai estender o braço amigo, a mão amiga, as nossas, né, enfim, as nossas custas. E vai dar cargos, benés, ajudar, trazer ministros, fazer isso, aquilo, do pessoal do Democratas e do PSDB. Ou seja, eles perderam as eleições, mas não perderam a mamata. Se o Democratas ganhar, aí fala, pô, perdeu o PT. Não, o Democratas vai estender a mão do mesmo jeito. Não se tornou o presidente, mas vamos fazer do PT e do PSDB. Ministros. Ganhou o PSDB. Você votou no PSDB, você fala, cara, eu votei no PSDB, não votei no PT, não votei no... Não, não, desculpa. Você votou em todos eles do mesmo jeito. A ideia é, o PSDB subiu, estender a mão pro Democratas, pro PT. Todo mundo vai pro governo do mesmo jeitinho. Vocês estão entendendo? É isso que eles estão tentando fazer. Dá a impressão que nós fizemos a escolha. Mas nós não fizemos escolha nenhuma. Porque qualquer um deles que se elege, os outros estão lá do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Ou seja, é assim, não tem opção. A democracia é só uma ideia. A realidade é que não importa a nossa escolha, acaba do mesmo jeito. Os mesmos pilantras, os mesmos corruptos, os mesmos safados, os mesmos exploradores do povo brasileiro. Não muda. São os mesmos. Por isso eles querem que a gente acredite que hoje nós vivemos num momento antidemocrático. Porque pela primeira vez, depois de 1988, nós votamos em um presidente e nós, de fato, escolhemos o presidente. Não fomos induzidos, não fomos levados, não, 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 não. Nós escolhemos. Eles apresentaram, a mídia mostrou uma coisa, todo mundo. Mas nós decidimos, contra tudo e todos, votar e eleger Jair Messias Bolsonaro. Então, o desespero dessa turma, gente, é muito grande. Por quê? Popularidade de Bolsonaro está crescendo. Bolsonaro acabou com o PT no Nordeste. Gente, isso é um fato. O Nordeste aqui é Bolsonaro, cara. Você tem obras concluídas. Não é no papel. Você tem obras concluídas. O povo está usufruindo. É a primeira vez que o povo nordestino não fica só com a esperança. O PT, ele fez uma coisa, realmente. Ele fala que trouxe esperança para o Nordeste. Eu concordo. O PT trouxe esperança. Só não trouxe a obra. Mas a esperança, o Nordeste não fica... Sabe o cara com fome, assim? Está morrendo de fome. Aí você chega assim e fala assim, ó, eu vou comprar um prato de comida para você. Aguenta aí. Só que você vai embora e nunca mais volta. O cara ficou esperando. Ele está naquela... Pô, daqui a pouco eu vou comer. Daqui a pouco eu vou comer. Ai, eu vou comer. Morreu esperando. Está na esperança. O PT realmente trouxe esperança. Agora, Bolsonaro fez igual aquele cara. O cara está lá. Meu Deus, meu estambo. Meu estambo. Aí o cara chega com a pratada daquela. Foi, meu filho. Senta aí. Enche o bucho. O cara olha assim, chegou os olhos. Meu Deus do céu. Ataca, come, enche a pança. O cara saiu da esperança e encheu a barriga. O Bolsonaro fez isso com o nordestino. Tirou a esperança do nordestino nas promessas. E no lugar disso, falou, Fefei, está aqui a obra. Bota a obra aí. Agora, entra para dentro e vai aproveitar. Pronto. Corre para o abraço. Foi o que o presidente Bolsonaro fez. No lugar da esperança, ele trouxe o resultado. Ora, você prefere viver de esperança ou você prefere o resultado? Eu prefiro o resultado. A esperança, né? Enfim, já foi. O PT já fez a gente ficar esperando. E é essa a bronca dessa turma. Porque eles trabalham só com a questão da esperança. Deixa a gente de boca aberta, desejoso. Ai, meu Deus do céu. Vamos votar porque eles vão fazer isso. Ai, vamos votar porque dessa vez agora vai. Ai, eles estão quase fazendo. Vamos lá. A obra fica... Por que vocês acham que a obra do Rio São Francisco nunca acabava? Fazia um trecho para as eleições de... Começa lá em 2007, né? Para em 2010. Ó, a obra do São Francisco continua. Nós estamos fazendo a obra do São Francisco, gente. Vota na Dilma para dar continuidade. Aí chega em 2012. Não, gente. Ó, vota nos prefeitos aí do PT porque estão colô... Ô, quer dizer. Estão alinhados aí com a Dilma. A obra do São Francisco está lá e a gente vai ajudar. Aí vem 2014, a obra continua. Faz um trechinho mais um pouquinho. Estica mais um pouquinho. Ó, gente. A obra está continuando aí. A gente continua com a obra. Vota na Dilma aí. Aí o cara vota na Dilma de novo. Vai estica mais um pouquinho para 2016. Ah, não. Mas aí ela foi impeachment. Rodou. Aí foi onde lascou tudo, né? Mas aí a ideia era esticando. Fazia um palmo da obra. Um palmo de obra. Aí chegava... Ó, a gente fez... Gente, fizemos tanto. Falta mais outro... Ó, vota que é para dar continuidade. E aí o povo fica naquela cegueira, sabe? E Bolsonaro acabou com isso. Chegou... Vocês não precisam esperar não, gente. A obra está pronta. Mergulha no Rio São Francisco aí no canal do Rio de Janeiro. Vamos tomar água todo mundo. Encher o bucho d'água aí, né? Acabar com a água salgada aí de salinação para todo mundo aí no Nordeste estar aqui. E outras e outras obras. E termoelétrica. Quer dizer, os caras estão loucos porque Bolsonaro acabou com o reduto deles. Aqui no Nordeste era o PT. No Sul, ali no Sudeste, era o PSDB. O Democratas está... Eu não sei nem em que lugar que ele está, né? Mas enfim. Ele se alinhou aí que ele não é bobo. Então o que acontece? PT e PSDB e Democratas se alinharam e falaram... Cara, ó, Bolsonaro sozinho está ganhando o que nós três não tem. Então vamos juntar nós três que é para ver se sai alguma coisa para derrubar Bolsonaro. Porque ele sozinho já tem o povo do lado dele. E nós estamos perdendo. Se juntar as pessoas que confiam na gente, juntar nós três, não dá metade do povo que aplaude Bolsonaro. Estamos lascados. Tem que dar um jeito. E a ideia é justamente essa, gente. O melhor para o país, na ideia de Rui Costa, né? Na ideia de Rui Costa, a ideia do melhor para o país é voltarem a roubar, né? É voltarem a roubar. Não é o país que eles falam nós, é o país eles, né? Nós temos um governo hoje que é atacado porque fala demais. Nós temos um governo hoje que tem notícia crime contra ele porque chamou um repórter disso, porque disse aquilo outro, porque falou um palavrão. Eu prefiro ter um presidente que faz isso do que um presidente que rouba. Prefiro um presidente que não tenha papo na língua, que xingue mesmo, mas que seja honesto. Do que um presidente barbudo, de fala bonita... Não tão bonita porque dá uma de... Mas, enfim, fala bem porque, na verdade, Lula tem um papo muito... O homem poderia ser vendedor, né? Tem um papo muito envolvente. Mas o que é que adianta você ter um presidente desse e proporcionou o maior desfalque no dinheiro público da história do mundo? Então tá aí, gente. Se junta os três para ver se conseguem derrubar um. O único problema é que o povo tá com esse um. E aí... Vamos tocar o barco pra frente. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, só pra gente encerrar. Se em 2022... Deus ajude que isso aconteça. A gente reeleger Jair Messias Bolsonaro. Gente, pode ter certeza. Dessa vez a esquerda vai murchar de um jeito que... E somente nós, brasileiros, podemos fazer isso. Não abandonar o presidente, ajudá-lo a chegar até o final desse mandato e reeleger de novo. Aí vocês vão ver como essa esquerda literalmente vai pro brejo. Canal Brasil Notícias, gente. Fui. Agora vamos aqui. Tchau.